A Sempre Viva Mas se você não conhece a Sempre Viva Eu canto com muito prazer A Sempre Viva é uma flor maravilhosa Não tem perfume, mas é formosa Então se eu estou lixadeando Na hora de dormir ou de comer Mas se você não conhece a Sempre Viva Eu canto com muito prazer A Sempre Viva é uma flor maravilhosa A Sempre Viva é uma flor maravilhosa A Sempre Viva é uma flor maravilhosa Não tem perfume, mas é formosa Não tem perfume, mas é formosa Então se eu estou lixadeando Na hora de dormir ou de comer Mas se você não conhece a Sempre Viva Eu canto com muito prazer A Sempre Viva é uma flor maravilhosa A Sempre Viva é uma flor maravilhosa Não tem perfume, mas é formosa Não tem perfume, mas é formosa Então se eu estou lixadeando Na hora de dormir ou de comer Mas se você não conhece a Sempre Viva Eu canto com muito prazer A Sempre Viva é uma flor maravilhosa 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 A Sempre Viva é uma flor maravilhosa